Música Bom dia galera, tudo bem com vocês? Estamos em Araçoiaba da Serra, na casa do nosso amigo Roberto e estamos participando de um encontro maravilhoso e hoje nós estamos aqui no terceiro dia já e vamos mostrar para vocês todas as pessoas que estão por aqui Música Olha aí, o pessoal fabricando tudo por aqui Lixa aqui Aí tu lixa legal aqui, de um lado e do outro Passa a cola, espera uns 3 minutinhos, aí tu vem juntando ela Essa é a Juca do todo Estamos aqui na Mamusca Chegando aqui, a Vera Cantora dando um jeito na casinha por aqui Vim pegar uma tapa para cortar uma couve e dar feijoada Hoje vai ser feijoada, gente Eita Tô de boa Por aqui, olha quem tá sentado, de boa Oi Eu tô aqui esperando a feijoada Por aqui, olha quem tá sentado, de boa Tira, daqui a pouco eu vou ajudar Por aqui na frente Por aqui na frente Combina a nossa amiga Cleide Vai lá, que muito bonito Moreca Vai lá, que muito bonito Sim Nosso amigo Antônio aqui da Vanilda Chegando por aqui Mais ao lado a já conhecida Niki da Tucci Nosso amigo do Suco Express Que segundo o Roberto é o que suco E algumas combis aqui que a gente ainda não sabe Aqui é a Lully Como é que é Lully Maria Amparo São Paulo Brasil Mais um pouco pra cá, uma outra combinha Está pegando água por aqui Pegando uma aguinha Algumas pessoas saindo mais cedo, se despedindo Bom dia, meu amor Bom dia Tudo bem? Tudo bom? Olha aí, olha Que pena que estão indo embora já Poxa vida Mas foi bom lhe conhecer, viu? Muito bom Eu tento segurar os amigos Mas os amigos falaram que quer ver mais coisa, né? Podia ficar aqui com a gente Almoçar, comer uma feijoada Pois é Mas já quer ir embora fazer o que? Eita E olha aí E a coisa está chique por aqui Temos até drone hoje por aqui Depois que ele abaixar a gente pega pra vocês Mostrar um pouco também aqui da estrutura da casa do nosso amigo Roberto Que é onde ele faz todas as suas invenções E por aqui O controle do drone E olha aí fazendo umas imagens bem legais É E vai ficar muito da hora pra vocês Olha aí, Nilson Está mais concentrado ali É Aqui não pode vacilar não Está mais certo do que pro outro lado Ah Fala assim também, né? E olha aí E olha aí Trazendo pra vocês algumas imagens aqui da casa do Roberto Ali na piscina E aqui a piscina dele É aqui que tudo acontece O carro da Morena e do Junior por aqui Estacionado, descansando na sombra E aqui é a parte inventiva do nosso amigo Que a gente vai levando pra vocês Olha aí, olha Levantando as imagens também Vamos fazer alguns registros aqui pra vocês Tem que tomar cuidado Vejam Que estão as galinhas por aqui E é um verdadeiro campo minado aqui, viu? Chegando aqui na cozinha Chegando na área de... Área de serviço aqui Depois é Aqui vai a boa cozinha Estamos pensando seriamente de montar um restaurante Selfies Porque olha a mão de obra Só se eu vou nunca perder isso, né? Olha só Olha aí pessoal, quanta coisa boa hoje Olha só Olha só Eita Aquela com a linguiça na mão E é o saco da linguiça Meu Deus do céu É muita linguiça Olha lá Olha a ressaca Olha o que que faz Olha a ressaca Olha o que que faz Olha a ressaca Olha o que faz É Isso é ressaca É pra curar a ressaca de onde? Olha a ressaca 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 Ressaca? Não, perdi, senhor A garganta A garganta? É pra hidratar toda Olha todo mundo botando a mão na carne A Tucci não A Tucci bota a mão no verde Bota a mão em tudo Ui Ui É É Muito obrigado Vamos lá Vai lá, senhor Olha aí Olha o tapete do Roberto Ah, esse aqui é demais Se esse é típico de deitar E olha quem tá aqui Eu tava colocando no bichicube ontem à noite Lali e Léo Caminheiro Porque eu tava ouvindo um amigo meu Tentando dormir Mas não conseguia Porque a música entrava na minha mente Eu acho que era você, né? E foi tocado caminheiro Que ano que é o Lio e Léo? Não sei não, cara É 60 É 40 É antigo 40 É antigo É o... Olha aí pessoal Vocês que sabem aí Bota aí embaixo Bota aí nos comentários Que ano que a dupla Lio e Léo Seis apreciadores da música sertanejo Né? 40 40 Se a É Então vocês que sabem aí Deixa embaixo aí vocês comentários aí Que ano que a dupla Lio e Léo começou né? Sabe o nome da música? Caminheiro Caminheiro E essa música também foi gravada pelo Ziluizalo. É, pelo Ziluizalo e também pelo Jani. Também? Ah, muitas duplas gravadas. É, 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 é. É um dos clássicos da música sertaneja, né? É isso, pessoal. É isso aí, galerinha. Deixando pra vocês a imagem do nosso amigo Silvio, o homem do karaokê. É isso aí. Abraço. Abraço.